Agora pela manhã, muitas famílias aqui de Joinville tentavam limpar as casas que foram invadidas pela água. Infelizmente, chuva e olha o reflexo. Outros ainda contabilizam os estragos. Como foi muita chuva, em pouco tempo o solo pode ficar instável em algumas áreas, né? Principalmente onde há riscos de deslizamentos. Por isso, a Defesa Civil pede muita atenção dos moradores. Olha só na reportagem. Pela manhã, era possível ver os estragos causados pela chuva forte que atingiu principalmente as zonas leste e sul da cidade. O bairro Floresta, um dos mais afetados, ficou alagado. Nas imagens gravadas pelos próprios moradores, a água invadiu as casas. O nível do rio que passa na rua Santa Maria subiu. Ainda é possível ver a marca nas paredes. Carol mora há três anos nessa casa com os avós. No momento da tempestade, ela conta que estava sozinha. E que em todas as vezes que chove, a casa fica inundada. Mas dessa vez foi diferente, porque a água veio da calha. Na hora, assim, às vezes a gente não pensa direito, não raciocina, a gente fica em choque, né? Então foi bem tenso, assim, fiquei a tarde toda ali em função de secar a água, de tentar não vir para o resto da casa, né? Para não complicar mais a situação. Mas, assim, foi bem desesperador, assim, é bem chato que toda vez que dá essa chuva, a gente já fica nesse alerta. A gente não consegue nem ficar tranquilo dentro de casa, porque a gente sabe que tem esse risco já de entrar água dentro de casa. Também no bairro Floresta, a rua Coimbra ficou debaixo d'água. A casa onde Boliere mora tem comportas contra a enchente. Mas, sem imaginar que a chuva seria tão forte, ele não fechou. No vídeo gravado pelo morador da casa que fica nos fundos, a água batia acima da canela. Então, era um trabalho. O cara que estava aqui, ele saiu. Mas a casa estava cheia de água aqui atrás, tudo. O geladeiro queimou. O muro de uma casa na rua Armazém, no bairro Itaú, cedeu e atingiu os fundos dessa residência na rua Martin Luther King. As imagens são impressionantes. A Defesa Civil precisou interditar totalmente o primeiro imóvel e os fundos do segundo. Os moradores estavam em viagem e, por isso, os danos foram apenas materiais. Mas, como o solo está encharcado, o risco de deslizamento de terra aumenta. Na rua Julião Favre, no bairro Santa Catarina, uma cratera se abriu. A erosão foi causada pelo rompimento de uma tubulação e as equipes da Unidade Regional de Obras faziam um conserto, que deve ser concluído no fim do dia. De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, em 24 horas, choveu 86 milímetros em Joinville e 13 chamados relacionados a quedas de muros, deslizamento e erosões foram registrados. Teve pontos de deslizamento aí que as pessoas não estavam em residência se tivesse, tinha sido grave, foram pontuais esses deslizamentos. Tivemos um foco de alagamento até grande na zona sul ontem, também pela quantitativa de chuva, foi 62 milímetros em uma hora. É uma situação que nenhum sistema de drenagem vai suportar e ocorrer os alagamentos. A previsão do tempo indica que as chuvas devem diminuir ao longo do dia e, por isso, o risco de novos alagamentos é pequeno. Mas, Edival alerta a população. Aos moradores próximos de encosta, que fiquem atentos a qualquer estalo, qualquer ruído e acionem de imediato a Defesa Civil ou Bombeiro através do 99 ou 93.